Vamos lá, vamos criar aqui o outro tipo de recurso, que é o custo. Então, vou colocar aqui viagem, passagem, que vai ser gasta aí. Aqui é só você colocar que é do tipo custo, não preencha para tarefas aqui, para recursos do tipo custo, não preencha o valor, porque eu só vou ter esse gasto no momento em que eu utilizar esse recurso. Então, quando eu for utilizar esse recurso, eu passo aí o valor. Até menos porque pode ser que muitas das vezes, igual nessa questão de viagem, vai ser para onde? Eu vou visitar um cliente onde? Então, eu posso ter valores variados. Não é como um funcionário que foi combinado ali um valor ou uma tinta que já tem aproximadamente o valor definido ou que você comprou no início para utilizar. Então, tem uma diferença nisso, não precisa nem eu entrar com o valor. Aqui, obviamente, vai ser assim que eu utilizar esse recurso, eu vou então fazer o pagamento. Então, o acumulado dele aqui é no início. Perfeito. Eu tenho, então, aqui os meus recursos criados e eu tenho que associar esses recursos à minha tarefa. Então, aqui na guia Exibir, você vai ter aqui na primeira opção o gráfico de Gantt. Clica nessa opção para ele voltar para aquela área inicial, onde tem aqui a direita o gráfico, e coloca aqui, abre um pouco mais de espaço para você ver a coluna Nome dos Recursos. E vamos supor que para essa tarefa 1, eu queira adicionar um recurso para ela. O recurso que eu vou adicionar vai ser o João. Só marcar aqui, então, eu clico fora e eu tenho o João ali associado àquela tarefa. Eu posso, para a mesma tarefa, associar vários recursos. Então, ele permite que eu insira outros recursos para essa mesma tarefa. Se eu quiser algo um pouco mais bem demonstrativo aqui, mais bem demonstrado, eu posso fazer o seguinte. Eu venho aqui na tabela, na guia de recurso, e aqui eu vou ter as opções para poder trabalhar. Clica aqui em atribuir recurso, comando para esse recurso aqui, para essa função, é Alt F10. Então, aqui, para essa tarefa que eu tenho selecionado, que é a tarefa 1, eu posso aqui atribuir também o pedreiro, eu clico nele e clico em atribuir. Aqui eu posso escolher quantos por cento dele eu quero que ele trabalhe por dia, então 100%. É claro que se eu deixo aqui 100% para eles, não tem como eu associar naquele mesmo dia, por exemplo, para a tarefa 2, não seria possível associar nem o João, nem o pedreiro, porque nesse dia eles já estão com 100% aí da utilização na tarefa 1. Então, ele vai trabalhar todas as horas na tarefa 1. Como ele ganha por hora, e eu coloquei aqui R$50,00 por hora, ele tem aí uma carga horária de 8 horas, deu ali R$400,00 para o João e R$300,00 aqui para o pedreiro. Isso nesse dia aqui que ele vai trabalhar. Então, é um dia só essa tarefa, ele vai ter esse custo. Se fosse mais de um dia, ele mostraria aqui para mim o custo diferenciado. Vamos verificar isso aqui. Então, aqui eu já tenho essas informações. Se eu fechar, ele vai me mostrar aqui que eu tenho dois recursos adicionados. Vamos supor, então, que eu queira dois dias. Eu vou aumentar aqui dois dias, então. Percebam que a tarefa aconteceu ali, uma alteração nela. Eu venho em atribuir recurso e aqui eu já tenho dobrado os valores. Então, ele vai ganhar R$400,00 por dia. Nesse caso aqui, os dois dias são R$800,00 e aqui R$600,00. E eu poderia, então, trabalhar aí associando os meus recursos. Vamos supor que na tarefa 2, então, eu quisesse que o João também trabalhasse. Quando eu selecionar aqui o João, ele vai vir para a tarefa 2. Percebam aqui que ele está trabalhando aí nessa tarefa 2. E aqui eu tenho associado esse meu funcionário para a tarefa 2. Se eu venho aqui em atribuir recurso novamente, eu tenho aqui ele mostrando a utilização nessa minha tarefa. Só que você tem que tomar muito cuidado com isso. Ele não pode trabalhar nessas duas tarefas no mesmo dia com 100%. Você percebe aqui que ele colocou essa tarefa e tem recurso superlocados. Então, eu tenho aqui a opção de superlocação. Eu tenho um funcionário trabalhando em duas tarefas ao mesmo tempo. Isso aí, você tem que estar atento para não deixar acontecer no seu projeto. Então, toda vez que você tiver uma superlocação, ele vai mostrar essa informação aqui. Tanto que se eu mudar, eu vou tirar o João e vou colocar aqui tinta, por exemplo. Vou clicar fora. Tinta não tem em duas. A tela poderia ter, porque isso aqui é material, não é trabalho, não é mão de obra ali. Então, a tinta eu poderia ter a utilização em mais de uma. Então, quando der superlocação, você tem que ter uma atenção grande. Ele vai mostrar para você aqui esse símbolo da pessoa ali no vermelho. E deu superlocação, você verifica direitinho. Ah, mas eu precisava desse João aqui também. Então, vamos supor que eu precisasse dele aqui. Ok. Mas aí, como ele vai trabalhar no mesmo dia, eu posso vir atribuir recurso e falar que aqui eu só vou utilizar 50% dele. É 50% do tempo dele. Ok. Beleza. E aqui eu poderia também, teria que fazer a mesma coisa. Então, aqui o João só teria a metade aí do seu horário disponível. Aí deu superlocação, não. Por quê? Porque ele está trabalhando realmente no dia 24, metade do tempo na tarefa 1 e metade do tempo na tarefa 2.